Sobre as disposições do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, Lei Estadual nº 6.677, de 26, de setembro de 1994, julgue a afirmativa abaixo, readaptação é a movimentação do servidor, com o respectivo cargo, com ou sem mudança de sede, para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza. Jurídica, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, de acordo com o interesse da administração. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 49 Relotação é a movimentação do servidor, com o respectivo cargo, com ou sem mudança de sede, para outro órgão ou entidade do mesmo poder e natureza. Jurídica, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, de acordo com o interesse da administração.